Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova tecnologia do Santander Santander PES Atendendo muitos pedidos no canal, Leandro fala sobre Santander PES então é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no canal hoje, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho do Santander PES Gente, abriu aí no aplicativo Way para vocês solicitarem a pulseira vermelha, a pulseira preta ou o cartão por aproximação, a pulseira vermelha, a preta que você pode usar pelo Way ou o adesivo PES que é por aproximação, o adesivo você coloca onde você quiser para aproximar na tecnologia NFC, tá? Então como que funciona isso? Vocês sabem, como eu falei no vídeo anterior, que do dia 17 ao dia 27 de novembro está com promoção de 20% off para adquirir essa tecnologia nova a pulseira do Santander vermelha ou preta ou o adesivo PES que também é, você pode colocar ele em celular, pode colocar ele em carteira você pode colocar ele onde você quiser desde que você consiga aproximar da maquininha com a tecnologia, tá certo? A pulseira é parecida com essa que eu estou usando que você vai fazer a aproximação e você vai conseguir pagar através da pulseira por aproximação Então a pulseira é parecida com essa que eu estou mostrando para vocês e aí você pode pagar tanto com a vermelha como a preta por aproximação Como que funciona o pagamento? Até R$50,00 não pede senha Então até R$50,00 por garantia, você vai aproximar e vai passar sem senha Ah, ele é de se roubar na carteira Aí tem a garantia que eles já fizeram levantamento para isso Então até R$50,00 com a pulseira você não vai precisar de senha E também o PES adesivo também não precisará de senha de R$50,00 Acima de R$50,00 você vai aproximar e vai pedir a senha Então aproxima, vai abrir a senha Vocês viram que eu já fiz alguns testes por aproximação com a Samsung Pay e também com a pulseira da Brasil pré-pagos Quando eu cheguei no estabelecimento eles não sabiam como fazer para manusear a maquininha para aproximar, então acaba sendo você para entender como funciona Você tem que aprender você Porque os empresários, as pessoas que deveriam dar treinamento para os funcionários Muitos não dão Então você vai cansar de tentar pagar com a aproximação E o garçom ouve, ah eu não conheço no sistema, blá 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 Então muitas vezes tem que ser você mesmo para fazer a operação na maquininha Muito simples Vou mostrar para vocês no aplicativo Way Então como que aparece lá para você solicitar Você vai entrar aqui no aplicativo Way, colocar a sua senha, o seu login Correto? Pessoal, dei uma paradinha no vídeo Para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Nas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram Também não deixe de clicar no sininho Ajude-nos a compartilhar os vídeos Assim a comunidade de cartões de crédito vai crescer ainda mais Tá bom? Então vocês viram aí como que faz para solicitar a pulseira Como que funciona para solicitar o adesivo PES E vale a pena? Essa pulseira e o adesivo PES É o espelho do seu cartão Que você tem em conta com o Santander Então nada mais Ele não é um outro cartão de crédito com outro limite Ele é o espelho do seu cartão Então se o cartão tem R$5.000 A pulseira também terá R$5.000 E você pode adicionar o limite Para mais e para menos Então se vê ela Você pode pôr na pulseira, por exemplo, R$1.000 para gastar no máximo R$500 para gastar no máximo Até o valor do seu cartão total Então se você quiser colocar de R$0 a R$5.000 Você pode colocar Por garantia a pulseira é bom ter um valor menor Então você que tem a pulseira Não é legal ter o mesmo valor que o cartão Então seria legal você ter Se você for usar a pulseira Exemplo, R$1.000 o máximo Se você achar que é garantia, R$1.000 é o máximo Apesar que vocês sabem que acima de R$50 pede senha Então você que vai dosar o equilíbrio Se vale ou não Se é seguro ou não ter essa pulseira Só lembrando que agora os bancos já estão buscando essa tecnologia Vocês viram que o Banco Brasil já tem O Santo André agora tem Avançou um pouquinho mais com adesivo Tem cartões pré-pagos Que tem Tem outras empresas fintechs Lançando as pulseiras Também na modalidade pré-pago Onde você coloca crédito Através de boleto ou transferência E aí a pulseira funciona como crédito As fintechs Que eu vejo como pré-pagos Vão aí Começar A levar a bordoada dos bancos Porque É muito melhor É muito melhor Você ter uma pulseira de um banco Com garantia Que você terá respaldo Do que uma fintech nova Que está lançando aí E que Você não sabe É realmente O potencial desses caras Por trás aí do seu dinheiro Né? Leandro Você ficaria com uma pulseira de Santa Déria? Sim Tanto que eu já pedi Vocês viram aí no vídeo Que eu já pedi a pulseira E pedi o adesivo Assim que chegar Eu faço um vídeo Mostrando pra vocês Em loco Como que funciona Tá certo? Abraço de hoje Pessoal do Rio de Janeiro E Rio de Janeiro Ligadinho aqui no nosso canal São Paulo Capital Um grande abraço Pra todos vocês de São Paulo Pessoal aí da Bahia Fortaleza Ligadinho aqui no canal Um grande abraço Pra todos vocês De Fortaleza E o pessoal aí De Natal também Tá sempre pedindo um abraço Pra gente Pessoal de Varginha Também em Minas Gerais Um grande abraço Pra vocês também Tá certo? Pessoal Espero ter gostado do vídeo de hoje Até o próximo Fiquem com Deus